Às vezes guardamos uma sacola de pão depois de merendar e no dia seguinte dizemos Este pão está duro. E é bem provável que realmente ele esteja. Mas pensando nisso e em uma grande reflexão de Rui Hernandes, se formou essa mensagem que quero compartilhar com você. O pão não está duro. Duro é não ter pão. Parece mentira, mas somos especialistas em nos queixarmos e na maioria das vezes nos queixamos de situações sem sentido, por bobagens, por egoísmo. O pão não está duro. Duro é não ter pão. O que isso quer dizer? Que o trabalho que você tem não é duro. Duro é não ter trabalho. Que ter o carro arranhado não é duro. Duro é não ter um carro. Talvez por não ter um carro e ter que caminhar para pegar um ônibus, isso é duro? Não. Isso não é duro. Duro é não ter pernas. Duro é não poder caminhar. Comer arroz com sardinha não é duro. Duro é não ter comida. Perder a calma em algum problema familiar, isso não é duro. Duro, e creio que muito duro, é perder um familiar. Dizer te amo olhando nos olhos de outra pessoa não é duro. Duro é dizer isso em frente ao caixão, onde as palavras já não têm nenhum sentido. Queixar-se não é duro. Duro é não saber ser agradecido. Por isso, esse é um bom momento para dar graças a Deus pela vida, pelo que temos. Não é que a nossa felicidade dependa de algo ou de alguém. A nossa felicidade depende de nós mesmos e do quanto somos agradecidos a Deus pelo que temos. Duro é não ter um amigo para enviar essa mensagem. Eu vou naturalizar. Duro é não ter uma dificuldade.